Estamos aí na tela, segundo mapa, Ence e Vitality perdeu, acabou para o time da Vitality, o time da Ence aqui está, ele quer rush, rush palácio, consegue uma boa aqui o Spinks, o Maiden vai tentando, o Zayu já consegue também, 4x3, 2x3, está todo mundo, o Maiden consegue a kill, o Spinks também, o Maiden agora, ele está com 2 kills já para ele, mas ele tem pouco HP, e aí a Pex corta o Maiden 1x0 para o time da Vitality, começo bom aqui, eu precisava esse pistolzinho para respirar, né? É igual ontem, o começo da Mirage, muito na skill do Spinks, ontem ele fez um forçado de segundo round contra a G2 lindo, e agora um pistol muito bom também, o Spinks está querendo, não está querendo perder de novo para o seu ex-jime, né? É. Forçado da Ence, tem aí a Scout nos Sampaios, até estranho ver, né? O AWP jogando de Scout no forçado, hoje em dia, outros jogadores às vezes acabam pegando a Scout, já tem o Bombe A para ele, o time da Vitality, a Ence vai guardar no Bombe B, 2x0, Apocão, você que gosta aí também, está rolando os playoffs do CBLU, Apocão. Ô, legal! E até o momento temos aí, né? Laude 2, Spank Gaming 0! Olha a Laude aí, hein? Olha a Laude aí, isso aí é o que é semifinal, é, perdeu ou tá fora? Já era? Então, eu acho que é Winner e Lauer, por isso que até que eu te perguntei aquela hora o que você achava, é, eu acho que é, eu acho que é Final Winner, estão falando aqui, e tem gente que não perdeu ou tá fora. É alguma, é alguma coisa, Apocão. É algum jogo importante, mas não tão importante quanto a última final. A não ser que seja a última final. É, mas não vai ser, senão os caras iam falar, é a grande final. Não iam falar, ah, é final, né? Ah, é final de não sei o que, e nem com outro nome ali na frente da grande final, já não é a grande final. Presente. 2x0 guardou ali, né, o que deu pra guardar o time da Ence. Tem um round aqui bem decente aí pra jogar, viu? É, fazendo aquele meta, né, do forçado stack, o primeiro forçado stack, aí se você perder, você acaba tendo, né, um segundo forçado. Você guarda, né, serral bom, e tem um segundo forçado. Toma, marreco! Mano, pior que a Vitality tava fazendo duas Smokes B, o Snap já pegou o que é fake, né? Round começa a ficar complicado, além da kill, ele pegou o que é fake. Nossa, ué! A Flames consegue a kill, teve uma boa chance ali o Sampaios, olha como vem as Molotov. A galera tá manjando aí, o Snap foi, caiu o Ditya também, uma bala do Maiden, caiu só o Maiden, agora continua. 3x1, soube se virar, muito bem a Vitality. Muito bem, velho, a Vitality tava difícil, velho, muito bem. Nossa, fez parecer fácil um round difícil. É, Not Live, 3x0 pro time da Vitality, começa bem nesse segundo mapa. Opa, o confronto ainda em aberto, né, o time da Ence ganhou o primeiro mapa, mas era o pique da Ence, era um pique forte. Partida pausada. E aí, temos aí o troféuzão, acho que vamos ficar por isso mesmo, viu? Calma! Não? Não? Não, calma! O paizinho vai abrir lá a alavanca, velho. Pause térmica, ó. Toda uma tecnologia. E já voltamos. 3x0 vem aí, né, Sampaio de AW. E aí, pra vocês verem, o time top 1, o ranking da Valve aí, com 4M4 silenciada aí. O meta tá na silenciada, hein? Pelo menos por esse mapa. Nerd, Sampaio, muito rápido, 3 kills, 1 minuto e 30. Calma! Nossa, nossa. Nossa, que aí? É isso que me assusta, Pocão. Muito parecido com a Anubis. O primeiro armado é só pau, Pocão. É, a Vitality veio com o primeiro armado rápido contra uma ANSI que também tava ligada, né, pra querer esses confrontos rápido. A questão é que, né, você tá certo, né? Porque, assim, você vai pra um armado forte e você não ganha nenhum confronto, é complicado. Realmente é complicado, né? Olha! Esquisito, né? 3x1 o negócio ficou. Mas agora, né, tem mais uma armada Vitality, sendo que o Flame está com todas as utilitárias, mas tá de Eagle. 4x3 ilio, 0007性,006 ·6ете,007 bege,001. 4x3 ilio, 106,009, GSM, GSM! 2x3 Ilio, 전�980, x1 dude, 120 richest, Wareck, dar, 49 ml1, NERDs, NERDs! Sempre que eles me gastaram? Que elas conseguem! O tempo está assim? O tempo está acontecendo. É melhor uma coisa estranha. O tempo está acontecendo, então, é mais de meditate sports, O Snap consegue também Uma belíssima kill 4x2 Mais um round sem muita fofoca Toma então a fofoca Tá com pouca vida o Snap Lemos que tava ali O homem não tinha arma Não sabe ainda se tá No default Não sabe se tá dentro da smoke Vai fazer a molotov no fogo Nossa Tem que tomar cuidado pra não queimar Nossa Não tinha muito o que eles fazerem Mas cara Domínio Aí tá aí Gal Você falou do primeiro armado Pô calma Segundo armado Domínio da Ence também Agora é eco da Vitality Que bom que a Vitality ganhou o pistol Eu tive uma Uma pergunta Durante o round Que eu tava pensando Que é o seguinte Que é o seguinte né O CS hoje Já tá 100% decidido Que Cara Se você não tiver De CT ali pro colete 2 Tá tudo bem É melhor uma utilitária É melhor um kit Alguma coisa Mas assim A gente vê times fazerem né Perde o pistol Faz um forçado Faz um eco E o primeiro armado de CT Vem M4 Colete 1 E umas utilitárias Não é isso? Assim O foco é na utilitária É É a maioria das vezes é Beleza O TR O foco é na AK Colete 2 Ou Galhar Colete 2 Peraí A entrada do bombe B Cai Usayu 3x4 Olha o Sampaio Esse tiro aí Ele acerta toda vez Sampaio 3 kills pra ele A gente É raro Mas é raríssimo mesmo A gente ver um TR De colete 1 AK Não é? O Galhar Colete 1 É Raríssimo Raríssimo Não diria Vai Porque tem alguns rounds Que acaba Mas vai sim Vai Não é o Não é o que o cara Vai procurar E aí Vendo o round Aquele passado Pocão Eu te pergunto É 100% De certeza Que AK Colete 2 Igual tal Magiski É maior Do que AK Colete 1 E mais um smoke Pra ele Por exemplo 100% De certeza Com certeza Não Não é 100% De certeza Com certeza Não Depende do que você vai fazer E depende do que acontecer No round Também Vai realmente dar E meu time Bem Então tá aí Ó Também tanto Fazia arma Que tava 3 A 4 Aí O pulo Já não Encaixou Spinks Mais um round Que quem traz É o Spinks Ele tá querendo Bastante Jogando bem E fez o pistol Que trouxe 3 rounds E agora faz O primeiro armado Conseguindo Ganhada Grande O grande Ponto Positivo Da Ence Que são essas batidas Acabou matando Os dois Abriu espaço Pra galera Passar L Ence que agressivou Podia ter saído Voltado Na verdade Eles deram a resposta Foi entrar mais um No caminho de rato Ali né E acabou Que os dois Rodaram Tão confiante Né Gal Tão confiante Eu entendo Galhar Galhar Colete 2 E uma smoke Ou AK Colete 1 E uma smoke Ah cara Depende do que o seu time Vai ter né velho Depende do que o seu time Vai ter Mas eu Cara De bate pronto Eu preferia De uma AK Né velho AK colete 1 E uma smoke É Opa Deu uma atualizada Aqui 1 36 35 34 33 Vai entrando Flames O Nerds Tá ali esperando Maiden com ele Tá Tão cruzados Aí o Pad Também né Um pouquinho de paciência Pra ver se Se pega um curioso Na ligação O Magisk Será que viu Não viu Não viu Vai passando de lado Consegue o Maiden Na paciência Mas já foi também O Maiden 4x4 Bombe Aé Da Vitalik C4 plantada Tem um snap Com pouquíssima vida Resolveu sair fora Trocou de arma ali Vai dar Uma chance Pro Sampaio E vai tentar Abrir também Com a AW Vamos ver Tem uma kill Que pode rolar Ele tá cravado Às vezes É só dele cravar A palácio Já seria good Vai ou não vai Não vai Vai É Já não foi Spinks Duas kills Tem jogo Aqui hein 5x3 Não Ele É Você ficou E você não tem dinheiro Nerds Você ficou É o único Que não tem dinheiro Estamos aí Bom round Velho Bom round A Vitalik A Vitalik Mesmo tendo perdido Dois rounds Assim Agora ela ganhou Dois rounds A Vitalik Também jogando Num pace Rápido Talvez Essa conversa Do intervalo Foi Esses caras Estão metendo Louco Vamos meter O louco Também Que a gente É melhor que eles Também a Vitalik Indo aí Em jogadas Mais rápidas Com frontos Mais rápidos Para não ficar Perdendo muito espaço Para esses avanços Da Ace Mais um round Bom do sprint Jogando muito Aqui Tchau 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 5x3, o Icha. Reposiciona no Moscou, vai ali né, pro janelão, quase o Maiden vem cobrir também ali o L pra ele, tem Magisk esperando, mais uma vez aí né, Snap de MP foda-se, Nerds também, consegue uma kill Maiden, 2 kills, quase que ainda encaixa mais um pouco de dano no Magisk, que o Ditch agora é localizado, mas cobrou, chegou o Sampaio, caiu o Snap, o Sampaio não sabe que passou, ele não faz ideia velho, acho que no timing ali, pode ter um pouquinho de vantagem, Você acha que o Sphinx sabe que ele não sabe né, não sabe, também não sabe velho, é você não sabe que eu não sei, aí ninguém sabe, vamos ver o que vai dar, olha lá, opa, nossa, Nossa, mano, nossa, nossa, ele viu, ele viu, ele sabe, no final de tudo ele sabe, nossa, motivou ele mesmo, só que agora o Sampaio é o elemento surpresa né, Sampaio, O Nerds deu a volta, 8 segundos e olha aí, o Nerds, cara, ele saiu do L, virou o elemento surpresa dentro do mercado e conseguiu aí ganhar um clutch, surpreendendo totalmente aí o Sphinx velho, um confronto aí clássico, o X1 de Israel um pouco, É, o X1 de Israel, o Zayu deu uma vaciladinha ali no L né, coisa que acontece no jogo ali ao vivo né, mas o Flames abriu, ele tava no trade de Alpa, ele passou pulando por atrás do Flames e acabou dando essa double kill, que atrapalhou um pouco o round da Vitarte, Vitarte continua na frente, mas não tá tão bem de grana viu, a Ensi também perdeu bastante grana, olha lá, todo mundo vai ficar aí com 100 de grana, Zero de grana, zero de grana, round aí que pode valer aí até três rounds para algum dos times, porque é um armado, um forçado e um eco. Tem jogo! Partida aí pausada, eu acho que a Ensi aqui né, no último confronto dos dois times na Mirage, que foi agora né, dia 5 em Colônia, o time da Ensi ganhou de 16-14 e aqui eu acho que é o mesmo esquema velho, e meio que se mantendo competitiva até o final aí do mapa velho, olha o Nerds cara, que é isso velho, é muito difícil essa kill né. É igual, o Nerds que é o maior stats do campeonato né, ele veio como um favorito a seu MVP caso a Ensi ganhasse, o problema é que o Sampaio jogou muito o primeiro mapa né, então também tem essa briga entre aspas, para ver que se a Ensi ganhar quem será o MVP. E tinha que estar em uma posição boa para famas hein, aí, já pega a primeira kill, e o Snap está em uma posição ótima para o MP forno, mas o Spinks é diferenciado, você vê como ele conseguiu né, a movimentação do Spinks ajudou muito ele. Nossa, Zayu, Maiden e Sampaio contra Zayu e Spinks, o Maiden fez barulho, o Spinks escutou, o Maiden vai trabalhando aqui, meu Deus, meu Deus, Zayu velho, ele está de volta. 1x2, Sampaio versus Spinks e Zayu, e aí Spinks dá o bote, 6x4. Ah, Pucão, você vê duro né velho, o jogador, ele tem esse lance do timing, mas tem jogador que entra meio que olhando para tudo que é canto né, e não foi o caso aqui, puniu né, o CT velho. Sim, ele foi muito confiante né, para marotar para um lado ali. Eu sei que é difícil, eu sei que né, tem isso de ah, pô, agora que sabe o cara está do outro lado, ele não consegue ver, mas tem jogador que o cara é meio que ligeirão, ele fica vendo tudo né, ele olha direita, esquerda, ele fica ali meio que hiperativo, e nessa situação acaba dando bom para ele. É, e como eu falei, cara, aqui é round que pode dar 3 pontos para a Vitality, a Ence agora vai para um forçado, round muito difícil da Ence ganhar, se perdendo né, já é um eco. Cara, roundaço importante aí do Zayu e do Spinks também, que estava vivo de novo né, Spinks jogando muito a STR. Ah, legal velho, legal aí, que o time da Vitality também está quente nessa final, acredito que é um pouquinho disso que todo mundo quer ver né. Com certeza velho, terceiro mapa né, grande final cara. São Paios, o Maiden vai tentando achar alguma coisa, é forçado né, a Ence vai jogando muito round também, sem estar full de CT, é o estilo né, é o estilo da Ence aí também, olha o Snap avançando, ele é o homem né, do Bombe B, está deixando uma certa liberdade, o Ditya, ele acaba tendo que se preocupar com a ligação, mas eles sabem aí, que tem um espaço considerável no mapa velho. E agora né, o Snap vai mais, olha o pessoal está muito preocupado né, o Flames está extremamente preocupado, com esse possível avanço, o Snap fez aquilo que a gente pede né, a gente pensa agora, ah vai mais, vai mais, vai mais, mas ele está sendo bem conservador aqui né, ele está indo. É, ele é muito inteligente, porque ele resolveu ir mais faltando pouco tempo né, o cara já não estaria mais na base, é, o Snap é um grande jogador cara. Maiden, ele subiu na escada, como que você morreu Apex? Nossa Senhora, eu vou querer ver isso depois, três, toma Marreco. E o Snap ainda pega a última kill, a Pocão, o cara subiu na escada, e matou a Apex ali, eu achei que era a kill do round ali né. É, o jogador da A, o jogador da A, é bom ele saber esses tweaks aí né, como será que subir essa escada matando aqui né. Eu estou curioso para ver se o Apex estava de frente ou de lá. Ah, nossa. Ah, foi, foi. Ele foi, movimentou velho. Movimentou velho. Porra. É, porque na tela do Apex, ele estava abrindo para lá, e aí parecia que o cara estava tipo morto né, e não estava. Voltou para o jogo aí hein, esse apocalipse voltou para o jogo. Voltou no forçado né, voltou no forçado, coloca a Vitality em forçado, e é o que eu falei da Apex, se vale para a Vitality. Se perder esse round, o próximo round é a Eco Seco, então pode contar dois pontos né. Belo round da Ence viu, a Ence cara de verdade, está bem merecido aí né, com todo esse sucesso que a Ence está tendo. Cara, ganhou um round importante para caramba, o jogo ia ficar 8x4 né, então 8x4 que provavelmente perderia o Eco né. Perderia, ia ficar feio até né, ia parecer tipo, decisões questionáveis né, mas Snap ficou até o final, o Ditch acaba caindo, conseguiu uma kill, o Snap recua, o bom bebê é da Vitality, vai saber né, round aqui tem as, uma K, tem colete ali, pelo menos um colete 1, o Snap Maiden consegue as duas kills, agora recua. Ah, flames. Saiu, o homem está vivo, o homem está vivo, o homem está morto, e é o outro homem. nossa, me surpreenda Apex, Apex, é 22 de HP, ai, 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 olê, 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 olha o Apex, Apex, no coração Apocão, olha, ele brinca viu, ele brinca Apocão, ele brinca, que cara, dois, cada um ganhando um forçado, que poderia mudar ali o Ralph, a Ace vai ter que forçar de novo, apesar que agora até dá para a Ace fazer eco né, porque agora tem uma galera com um pouquinho mais de grana, mas conhecendo a Ace, é bem capaz deles forçarem aqui para tentar quebrar de novo, caramba, mais uma entregada aí né, dos dois times, agora a B aí velho, tomou aquele famoso explosão B contra a Eagle velho. Essa segunda kill do Zayu ali varada é inacreditável né? É, e foi importante para caramba para o round né, eu estava falando do Spinks, mas o Zayu já está se colocando aí como grande nome aí também desse mapa. Olha. Mais um round importante velho, e todo mundo meio quebrado cara, esse jogo está legal que é o sound quebrado velho. Nerds de novo né, especialista nessa batida meio, Flames se vai. Pitya consegue mais uma kill, o Zayu devolve também no Sampaio, boa kill do Snap, e mais uma kill do Ditch, que round aí do Ditch hein. Sempre é legal Gal, tipo falar que é difícil né, tipo é mais fácil a nossa situação de tá aqui fora, mas assim, beleza, a galera tá querendo jogar rápido, God demais, você tá ganhando os rounds, mas porra a hora que tu sabe que o cara tá quebradaço, ele tem pouca bomba, segura esse B.O. um pouquinho cara, segura esse B.O. cara, vai dar um pouquinho mais na boa velho, frenético troca-troca aí, 7x6 mais um forçado, agora o forçado é da Vitality velho. É duro velho, olha aí o troca-troca do Apocão, no final do primeiro tempo né, é duro velho, são decisões aí complicadas, no sentido que você fala assim, ah pô velho, às vezes o cara vai lento e perde, você fala que tem que ir rápido, aí ele vai rápido e perde, você fala que tem que ir lento, o problema não é ser rápido ou lento, o problema é perder velho, então quando o cara perde, a gente tem que falar alguma coisa velho, não é isso? Ah não, eu pra mim forçado, eu sempre falei que é lento né, não, eu não tô sendo engenheiro de obra pronta, o forçado contra o CT, sabendo que ele tem pouca bomba, é um jogo um pouquinho mais lento, não precisa, também não tô falando, que é pra entrar faltando um, não, o Apocão, ele é sempre claro com isso, é o lento mirando alguns locais, que você sabe, obrigado por me defender, olha lá, perdeu o forçado, olha lá, é cara, melhor dropar as armas, cara, e aí, é só o Snap, tem a sua M4, vai tentar guardar, e o mais legal aqui, é que a gente vai ver um pouco do que o Snap falou ontem na entrevista, ele vai tentar guardar esse M4, eu espero que ele consiga, pra gente ver ele dropando esse M4, pra alguém do time, não vai, não vai, então, estamos aí, bom Ralf aqui, a Vitality acaba de garantir o primeiro tempo, oito, um cara de nove, né, a não ser que o troca-troca do Apocão, seja tão grande assim, seja gigante, né, mas Gal, o Snap droparia, todo mundo sabe que você está certo nisso, velho, olha, caiu o Sampaio, 5x4, o Zayu está abrindo, ó, até, é, é meio difícil, né, porque cada, cada situação, é uma situação, né, mas pra pelo menos a gente ter como referência, peraí, Magiski, 4x3, 4x3, 9x6, e vamos voltar, estamos aí, o inacreditável aconteceu, nossa, pra quem esqueceu o que aconteceu, 9 Vitality, 6 Ense, cara, é um recomeço, né, recomeço, Ense Vitality, é o segundo mapa, segundo tempo, é a grande final, virou quase que uma melhor de 5 aqui, né, porque o jogo começou aí, duas da tarde, e ainda estamos, nós, só no segundo tempo, do segundo mapa, aqui acabou, rapaziada, o pause não foi bom, pra, pro time da Ense, aqui é só o Sampaio, 1x3, daqui a pouquinho, aí eu vou até perguntar, pra Pocão, como é que faz, nesse tipo de situação, aí, esses pauses, muito longos, velho. Nossa, é duro, né, velho, é difícil, é uma situação bem complicada, de se preparar, né, mas, é isso mesmo, a galera, dá uma descansada, respirar um pouco, ficar em pé um pouco, né, porque fica muito tempo sentado, ali na cadeira, no jogo, e tem que ligar, o mais rápido possível, né, porque se deixar aqui, do jeito que vai, vamos pro terceiro mapa, velho. Hum, não encaixou, 10 a 6, é, no outro jogo que eu tinha falado, né, o time da Ense perdeu de 9 a 6 o primeiro tempo, virou 10 pontos, né, de TR no segundo, no segundo tempo, ganhou a partida 16 a 14, mas eles ganharam o pisto, começaram muito bem, né, aqui ainda não tá perdido, mas tá, situação dura, tão dura, sabe quanto, Apocão? Quanto? No momento, Charques 11, e o plano 1, eita, velho, 12, eu tô falando, cara, o time do plano tá batendo na trave, eles já ganharam da Charques, que é difícil pra caramba, aí eles perdem, pegam a Charques de novo, é duro, esses formatos é duro, o plano tá batendo na trave, velho. Ah, você conseguiu ganhar, quero ver tu ganhar de novo, tá ligado? Esse formato é duro, velho. Olha o forçadinho da Ence aí, hein? Sampaio acertou ali, né, 2 de HP o Snap, o forçadinho da Ence vai tentando achar alguma coisa, ainda tem, né, mesmo perdendo aqui o forçado, próximo eco, tal, ainda vai ficar 12 a 6, é, Zayu, porta o Nerds, tem ainda, né, o Slitch é o único que tá com HP, engraçado aí também que, o pessoal da Ence zerou os frags, né, e o da Vitality não, né? Caraca, se passou a Ence toda, caiu, desde lá. 2 de HP e 4 de HP, caiu com 2, agora só falta o com 4, Ence vai aí, né, tomando o seu, o décimo primeiro ponto, não tá fácil, pro time da Ence, 11 a 6, e não tem dinheiro, velho. Essa forçada... provavelmente 12 a 6, é, a Ence gosta de fazer essa forçada, mas é o que você falou, vai entregar ali, uma vantagem boa de placar, pra Vitality, né? Vambora! Vambora! Matou no peito, falou, aqui não, aqui não, o Zayou é diferenciado, né? É, e o Nerds que tá com essa K-Herói aí, também, acabou meio que se ligando, do tipo, cara, os caras mataram no peito a Smoker, eles tão fortes aqui, eu não vou aparecer aqui, de qualquer jeito, não, velho, cancela a tática. É, ficou ruim pro Nerds, tem uma K-Herói aí, pra tentar, né, deixar a economia do time da Vitality, não tão grande, mas eu, eu acho que o... Opa! Aí, saiu. Eu tenho... É uma, é uma pequena crítica aí, que é o lance, Apocão, tu tem momentos, velho, que você, não é só se importar com a economia do outro time, né, tem a sua também, né, porque agora, você vem no round, que é o seu round decisivo, e você tem um cara de Mac 10, tudo bem, o Snap falou que gosta, que vai, mas é duro isso, né? Mano, é duro, mas assim, aqui eu acho que é free, velho, a ideia desse herói, não é nem ganhar, óbvio, o cara quer ganhar o round, é, não é nem ganhar o round, né, é tirar pelo menos duas armas, é que os caras não conseguiram, né, aí realmente complica, mas, mas eu acho até free, velho, porque a Ence já quer meio que garantir os na sequência, se ela ganhar o primeiro armado, mas não é o caso, né, porque ela não tirou a arma, então a Vittalite vai ter dois armados seguidos. É muito duro, velho. Eu acho que quando tá no começo do, no primeiro tempo, e o time tenta forçar assim, eu acho que é tranquilo, agora o time da Vittalite já tá na reta final, né, se você não perder esse round aqui, meio que acabou. É, esse round aqui perdendo, vai se não plantar ainda, vai ser outro semizinho. E aí você meio que tomou três rounds, três pontos, pra chegar no quarto round e não ir completo, né. Vittalite já consegue tomar ali um pouco de dano, mas também devolve, né, ele e o Flames, 5x5, vai girando a C4. Nossa, o Zayu avançou, mas se pá, eles vão entrar, ai, o Zayu, velho, meio que, ó, que doideira, cara. Olha o Snap. O Zayu conseguiu a kill. O Zayu pegou a kill lá do L também, né, lá da esquina. Cai o Magisk, o pessoal já tá ligeiro, o Sampaio tá de olho ali, o Nerds tá de olho, ó, o Nerds tá de olho, belíssimo round aqui do time da Ence, o Snap corta um, já tem ali só o Apex, o time da Ence tá doido pra tirar a economia, né, do time da Vitality, custe o que custar, o Apex vai guardar, tem dinheiro o time da Vitality, próximo round, 12x7, temos um juego. É, e bonito pra caramba esse round, né, meio que, o entendimento pelo round, porque, cara, se você avança palácio, né, você normalmente acha que o cara que tá marcando a TR tá caverna, se você avança a caverna, você toma cuidado pro cara que tá marcando TR tá palácio, o Zayu avançou palácio, mas a Ence deu contato L, então o Zayu pensou que esse Lurker A aí, já tava lá pra B, né, e acabou avançando meio costas, mas na verdade o Lurker A tava caverna mesmo, aí o Madden acabou entrando lá no walk, e a galera voltou do L, round bonito pra caramba, tem jogo, tem jogo, tem jogo, olha como vem os Sampaios, não voltamos, né, não temos ainda o score da galera do primeiro tempo, Sampaios, nossa, ele ainda tá desconfiado, que tem mais um, o Spinks consegue a kill, e agora o que tava bom pro time da Ence já não tá mais, tá bom, tá bom, Sampaios não para, e agora o Nerds, muita confiança, tem mais um, o Flames consegue a kill, é a briga, né, cara, que briga no meio, nossa, o Ditya consegue, Sampaios, e agora eles sabem perfeitamente onde tá o Flames, AC4, vai de, oh, Sampaios, cara, dois de HP no Maiden, e o Sampaios, que round impressionante, da onde vem essa confiança aí, Apocão? Não, jogando muito, e cara, de novo, o time da Ence, claro que a Vitale, a hora que começar a ganhar esses confrontos, isso vai mudar, mas a Ence, você não sabe onde esses caras vão ir, né, velho? Nem a gente que tá com X-Ray sabe direito, então briga a meio, um cara passando o B, o outro pegando quem tá aparecendo da A, é, galera da Ence, velho, jogando numa pressão boa aí de map, 12 a 9, né, se não perder o eco. E se a gente consegue resgatar, como é que tava no primeiro half, vamos ver no HLTV se... O score da galera? É. Ah, Maiden. Nossa, o Espado, mas o Snap já consegue duas kills? e tá lá 12 a 9, esse round aí é o round pra colocar a Ence de volta no trilho. É, no HLTV o Sampaio está 16 barra 14, né? Tá ali na média. 12 a 9, 20... Olha, tomou ali um pouquinho de dano o Sampaio, e o Zayu tá preso do lado direito. Cara, olha, o Sampaio é muita confiança, velho, porque tá rolando um cara da ligação, ele ficou em cima da carroça, aberto, o homem, ele tá numa, né, numa sequência... O mais engraçado é que ele tem uma Molotov e ele não quer atacar, né? Ele sabe que tá lá, tem a Molotov... Ou não? Será que ele não sabe? Virou tanto tempo... Maiden. Cara, tá lá ainda, né, na janela aí o Zayu, ó. Caiu. O Spinks tomou bastante dano, Maiden, o Apex é o homem ali da janela, o Flames do Bombe B, eles sabem disso, que ainda tem o Flames vivo, e agora eles vão aí, né, mexendo com essa... Mas olha lá de novo, né, um cara entrando no Liga, o outro tá na B, os caras tão no L, uma loucura essa Ence, cara. O Zayu matou, vai pra onde? É ou é B, né? Olha onde chegou já, eles não sabem do Snap. Zayu. Nossa, o Snap caiu, caiu todo mundo, é só o Sampaio, que round esquisito. Sampaio. E aí, ó, o bot 13x9, que loucura, Pucão, tá diferenciado, né, esse jogo? mas é legal, tá legal pra caramba o jogo, mas é isso, a Vitality tem que, os caras de cada bomba, esses âncoras aí, eles tem que tá muito ligeiro e pegar as kills, né, que vão ser as kills que vão definir ali, e dessa vez, né, a gente teve o Zayu ali, matando três, o Flames também não morrendo ali na A, então, mas tá legal pra caramba, porque ele tá frenético o jogo, velho. Ainda tem, né, a economia, o time da Ence, problema agora é o, é o placar mesmo, né, que tá chegando finalmente a Vitality, mais dois pontos aí pra garantir a pro, ó, 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 nossa, o Disha deu contato com dois caras, os caras já aceleraram o meio, tá ligado? Aham. Imaginando que o meio não tava mais forte, velho. A leitura é... A Laence, cara, ela tá redondinha nas reações, velho. Olha isso, velho. Olha isso, cara. É muito good, né? É muito good, você olha o minimapa, cara, você, tipo assim, você fala, caramba, velho, parece que os caras tão, tipo, pausando o jogo e explicando, é muito rápido, cara, eles tão bem trozados, velho. E eu acho que isso daí, Apocão, é todo o trabalho de estudo, preparatório, de padrão, de você olhar e falar, pô, a gente tá jogando contra esse time, esse time faz isso, isso e isso, se a gente, não é o que você falou, o cara deu contato com dois, teve um que flechou, o outro que ele tinha visto, então ele já sabe aonde que pode estar, como que tá a defesa do outro time, como é que, tipo, ah, mas quando tiver, não é só saber como é defesa, é saber como que está a defesa, e que nessa situação, o que que eles têm que fazer, tá ligado? Presente. Isso é muito legal, velho. Não é, porque tem o improviso, né, tem o, pô, os caras tão aqui, acho que dá, isso daí não me pareceu nada improvisado, né? Não, pô, eles anularam janela, anularam liga e passaram L, velho, do tipo, cara, esses dois caras da B agora vão ser sanduichados, velho. 13x10, olha só, né, o time da Ence perdeu o pistol do segundo tempo, se não fosse isso, olha a pressão que a Vitality já não ia estar tomando, velho. Round aqui, 24º round, Ence 10, Vitality 13, uma curiosidade também, Apocão, é, o jogo estava, nossa, deixa eu pegar, informação, mas eu acho que o jogo estava 14x14, chegou a ficar na última miragem que eles jogaram, velho. já foi o Spinks, tinha caído aí também a Pax, o Nerds está de olho, o Nerds está de olho, o Nerds está de olho, olha a Vitality rodando para o Forte, desculpa, mantendo o Forte 2A, ouviu, né, o Magisk ouviu o Scope. Os caras olham, velho, os caras olham, os caras olham, os caras olham, é duro, velho. Zayu, é o, esse é o, esse é o milésimo de segunda, Apocão. Ah, pô, Gal, mas no nervosismo, tem, dá pra olhar tudo? Na final do campeonato, dá. Não é? CGT Goss, é foda, velho. Ah, mas no nervosismo, tal, tá falando porque tá em casa, tá falando porque não tá lá jogando, mas na final do campeonato, olha o São País, velho. É um ato simples, é um ato simples. Ah, mas talvez não tenha. Talvez tenha, velho. E talvez esse cara que tem ali ia matar os três. Exato, exatamente. O, o jogador bom, olha, o jogador muito bom, é o jogador que além de conseguir olhar, aí vem a genialidade do Sampaio matar. Mas mesmo que ele não mata ali, já era, né, provavelmente alguém a tradear ele. Snap. O Maiden já escutou o Flames. Ele vai segurando. Acertou. E vai correndo. O pessoal vira um jogo de gato e rato, e aí eles fazem as contas, fala, bom, ali tem dois, no mínimo. o máximo que dá é... Ele tem dois e ele tem o Zayu, tá ligado? É. O máximo que dá pra ter no outro bombe é dois. E agora? E agora? Tá plantando? Já sabe onde tá todo mundo? E aí, é só o Spinks. Acertou o tiro. Vai sair correndo o Maiden. Vem, Flash. Dois jogadores ali com, né, abaixo de 30 de HP, e aí cortado o Sampaio, velho. A confiança que ele tá é inacreditável, velho. O Sampaio, ele tá jogando a pucão. É o tier S mais, mais, pá, velho. Porra, que a gente tem na cabeça, talvez, que o Sampaio ainda não é um, um simpo, um device, um Zayu. Mas, cara, o boneco dele tá se mexendo como se fosse, velho. É como se fosse, é importante que você trouxesse a informação mais cedo como se fosse pelo quarto campeonato seguido, né? Então não é uma coisa, opa, hoje ele tá bem pra caramba, né? É 13x12, rapaziada. É 13x12. Olha. Feito, Apex. É, aí tinha que ter pego essa kill, hein, Apex. Consegue uma kill, Magisk. Olha o Magisk, que beleza, conseguiu ali fazer a dele de mais um. Vai passando, olha o, ai, olha o espaço que tinha. Uh, ele confiou demais, abriu, ele achou que era um jogador qualquer, era o Zayu. Nerds tenta o bote, consegue, 2x2, Flames e Zayu contra Nerds e Snap, 55 segundos é bastante tempo, o Zayu consegue a kill e já sabe onde tá, vai, né, ter 47 segundos, o Nerds vai girando, ele vai aproveitando, talvez, um espaço de tempo, que o pessoal acha, né, que ele consegue girar, mas que ele consiga girar pra caverna e não pro meio, mas ele saiu correndo muito antes, velho. Vamos ver. Olha lá, o Zayu tá meio de costas, um tá, ele tem mais uns 5 segundos aí, olhou, olhou, 14x12, pediu pause ali, o técnico interino aí, da Vitality, o Apex toca, toca 14x12, tá aí. No outro jogo, apocão, no último encontro deles na Mirage, tava 14x11 pra Ence de TR, aí ficou 14x14 e aí a Ence ganhou. Tá, é a Vitality tá quebrada aqui, velho, eu vou te falar, mano, pelo menos a minha sensação do jogo é que a Vitality tá, tipo, na raça, mano, ganhou os dois pistos, tipo assim, a Ence tá fazendo um jogo muito bom, mesmo estando perdendo, só que aí tá entrando o Zayu, né, os pints no começo do jogo tava jogando muito, mas o Zayu, todo round, ele tá mostrando porque que ele é o top 1, velho, ele tá todo round botando gente no chão, e seja de AW, seja de M4, o efeito Zayu é importante, velho, não é aquele cara que tá, né, é, às vezes matando, não tá matando 5 no round, mas, cara, os rounds que ele tá, a skill que ele tá pegando é uma trocação que define o round, velho. e flames, cara, aqui é importante demais, né, pediu, o cara da, o técnico, né, da Vitality, também pediu o tempo, porque sabe que esse round aqui, se perder a Zeda pra Vitality, velho, se perder a Zeda, o Snap saiu com 2 de HP, o Ditya tá tentando achar alguma coisa, vem Molotov, tem jogador também no Moscou, é o Flames, consegue aqui, o gigante aqui, o do Flames, ainda tem, né, o Snap com 2 de HP, a música continua, ah, zicou a música, ai, o Snap que tava com um pouquinho a vida, tudo na mão de Ditya e Nerds, Ditya, dá pra Zeda esse 2x4, que vira 2x3, a C4 tá indo com o Nerds, ele sabe do Flames, é um x1, né, esse um x1 aqui, do Nerds contra o Zayu, se rolar, caramba, o Zayu, ele foi olhar a base, então, ele não tem ideia se passou, né, o Flames não tem ideia se passou janela ou não, ó, nossa, a primeira bala que pega é a HS, 15 a 12, Flames, velho, Flames, caramba, é duro, esse pixel, ele tá muito marcado, né, esse pixel do plant ali, né, e não tem o que fazer, porque se plantar pra trás, tá pra base, tem, tem o plant colado na caixa ali, né, a galera vai ter que começar a dar uma variada, né, de vez em quando, é real isso aí, velho, tá todo mundo, eu acho que assim, é obrigatório, esses caras de CT, que jogam ali pelo L, a Pocão, saber isso daí, né, acho que todos, já virou padrão, e aqui é GG ou é OT, é GG ou OT, 15 a 12, a Vitality pode fechar agora, tem arma, o time da Ence, o último mapa é NUK, estamos caminhando aí, pra grande final, ser aí, né, decidida no último mapa, consegue uma kill, duas kills agora, pra cada lado, 3x3, todo mundo de arma, né, quem não tinha ali no começo do round, que era o Bicha, agora tem, mais Caio, Snap, 3x2, acertou o tiro, vai finalizar, nossa, nossa, no que, pensa, nosso amigo salvou, Dicha, Dicha, cara, ele não tinha quase nada, ele não tinha, ele tinha pego uma kill, ai, 16 a 12, o time da Vitality respira, está vivo, na série, vamos pro último mapa, do último jogo, em Riad, Arábia Saudita, tá aí, velho, cara, jogo bonito, jogo bonito, pra mim, a Ence fez um TR muito da hora, só que o problema é que a Ence acabou perdendo os dois pistons, e, teve o efeito, aí, Zayu e Flames, né, porque esses dois últimos rounds, o Flames jogou muito bem, mas a Vitality é isso, é forte, velho, é muito jogador bom, né, muita gente que pode estar performando, e performou, velho, merecido aí, Vitality 1x1, vamos para a NUC, beleza, daqui a pouquinho, aí, teremos uma NUC, daqui a pouquinho, aí, já temos a dupla, Liminha e BT, é isso, apocão, é isso, velho, já volto aqui, que eu já pensei que ia acabar mais cedo hoje, vou só organizar umas coisas aqui, mas tamo aí, velho, tamo aí, beleza, beleza, então, vamos direto com eles, ó, tem 15 minutinhos para o...